Toma banho, a gente te espera ali, tá? Perto da copa do Red Bull aí, sabe? Seja muito bem-vindo, tá? Vou passar aqui primeiro um livro da história do Palmeiras, que nós ainda vamos escrever muita coisa juntas, tá? Primeiramente, boa tarde. Como o Alexandre já falou, o projeto é muito bonito, muito grande e eu decidi vir, porque também já estava muito tempo na Europa, também ficar perto da família e eu acreditei muito nesse projeto que o Palmeiras tem. Todo mundo está me ajudando dentro do Vechara ali. E sobre a estrutura do Palmeiras, acho que não deixa faltar nada para a Europa, do que eu já vivi contra o Milan, lá no Milan, no Spartak, no Shakhtar. Não falta nada aqui no Palmeiras. Meus amigos da FAN e da Cris Fisa, eu estou muito feliz de estar aqui. Espero poder ajudar vocês da melhor forma possível. E pode contar comigo. Grande abraço. Tchau.